A gente está preparado para isso, então foi uma dificuldade muito grande para a gente naquele momento, procurar notícias, saber aonde ver o que estava acontecendo, porque onde está passando isso 4 horas da manhã. Aí fomos ligar a televisão, fomos procurar nas redes sociais e começamos a ver a tragédia que tinha acontecido. E imagino para vocês também ainda mais difícil pelo Danilo ter chegado com vida ao hospital. Isso, isso acho que foi o que eu comentei com os meninos ali. A pior coisa que foi, acho que foi isso, se ele tivesse acontecido igual aos outros, você já tinha perdido a esperança e pronto. Mas ele não, nós ficamos o dia inteiro. Eu fui saber ter a confirmação da morte dele por 3 horas da tarde. Então foi das 3 da manhã até as 3 da tarde nessa angonia, nesse desespero, sem notícias, ninguém ligava, ninguém falava nada. Então era só a TV, cada uma dava uma notícia diferente. Foi difícil, foi muito difícil. Um dia inteiro de angústia e de desespero. A senhora tem a dimensão do ídolo que o Danilo foi, era para a Chapecoense, do quanto essa cidade aqui gostava dele? Então, estou tendo. Estou tendo. É aqui que eu estou encontrando força, sabe? Quando eu, de manhã, eu acordei, eu falei, estou indo para a Arena Condá. Eu quero abraçar cada torcedor que estiver lá, porque é ali que eu vou encontrar a minha força. E agora eu sou a mãe de todos eles. Foi isso que eu postei no meu Face hoje, de manhã. A primeira coisa que eu postei foi isso. Estou indo para a Arena e eu quero abraçar cada torcedor, porque eu sei o quanto eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo como eu. Estão sofrendo. E o que a senhora espera de amanhã desse velório coletivo aqui na Arena? Então, eu espero muita dor ainda, muito sofrimento, muita espera. Muita espera, porque o que está matando a gente é essa espera. Gente, isso não é de Deus. Não é. Não pode ser. Você já imaginou você saber que seu filho está num lugar longe, que se você não pode abraçar, vai chegar num caixão lacrado, vai colocar ali, e você vai ficar de longe vendo ele. Não vai poder abraçar, não vai poder olhar no rosto dele nunca mais. Isso é terrível. Essa espera é terrível. E ainda não sei quando vai chegar na minha cidade para eu me envelar ele lá com meus amigos, com a minha família. Com os ídolos dele. Tem criança, tem menino chorando que jogava bola com ele desde os 18 anos. Eles estão lá chorando desde segunda-feira. Você tem noção de uma pessoa ficar chorando uma semana para chegar lá e nem ver ele. Então, essa espera, ela está matando a gente. Está matando a cada um, cada segundo que eu olhar no meu celular, tem uma mensagem perguntando quando chega. E a resposta é não sei. Não tenho essa informação. Você tem? Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Como vocês da imprensa estão se sentindo perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não. Não? Posso te dar um abraço em nome da imprensa? Todos da imprensa que perdeu seus amigos, que perdeu aquela pessoa que estava lá na frente, levando alegria. Foi você que fizeram a carreira desses meninos, não foi do meu filho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. O Guido não vai ter condição de devolver a palavra pra gente depois desse momento que ele está vivendo. Vamos dar um tempo para o nosso repórter se recuperar desse momento muito tocante que ele viveu aí. E vamos aqui... E que força da mãe do Danilo. Desejar toda a força para a família do Danilo. E que força, que serenidade para responder as perguntas. Fazer perguntas. Exatamente. Que coisa mais linda. Que linda atitude da mãe do Danilo. Que linda homenagem que ela prestou a todos os jornalistas. Através aí do nosso Guido Nunes. O abraço tem que ser forte mesmo, Guido. Porque o abraço representa uma categoria. Uma categoria que sofreu junto e que tem esse doloroso dever aqui de trazer as informações. Informações aqui que envolvem amigos nossos. Eu fico imaginando a dor da mãe do Danilo que talvez ela tenha passado por uma situação de ter perdido o Danilo duas vezes. Porque quando você fica sabendo da notícia que o avião caiu com o teu filho... Foi durante esse programa. A primeira coisa que você pensa é que... Foi muito difícil.